Estamos aqui na Chinelaria em São José do Rio Preto, chegando a semana do Dia dos Pais. Olha que loja gostosa para você comprar o presente do seu pai. Eu estou com o Lucas da Chinelaria. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Cleber. Lucas, melhor preço, qualidade, variedade aqui na Chinelaria e é lógico, um presente para o Dia dos Pais nesta semana tão importante. É isso aí, vamos lá. O que você trouxe para a gente aqui? Vamos lá, temos havaianas no couro, tá? Havaianas no tecido, os tradicionais. Temos chinelos da Gok, feito com pneu reciclado, super bacana, Cleber. Olha, mas o meu pai trabalha assim na área da saúde, na área de cozinha industrial. O que você tem aí? Ah, eu acho que você chegou no lugar certo, hein? Temos a linha de sapatos fechados aqui em EVA, próprios para cozinha e área da saúde, tá? Seu pai é da área da saúde, ou se o seu pai é esportista, presta atenção. O Lucas estava me mostrando a partir, sabe de quanto? Quanto, Lucas? 99 reais, Cleber. Gente, 99 reais. Olha que bacana esse tênis. Seu pai vai adorar. Chinelaria São José do Rio Preto. Mostra a loja, a parte feminina, a parte masculina. Agora é a semana do dia dos pais. Olha, não pode passar em branco. Como é que eu faço para pagar? Tem facilidade? Facilidade no cartão, parcelamos até seis vezes, Cleber. Até seis vezes. Até seis vezes. E dinheirinho é bom, né? Dinheirinho a gente sempre gosta, né? Chinelaria São José do Rio Preto em três endereços para você. Onde que é? Avenida Ernesto Vettorazzo, número 589. Shopping Cidade Norte, loja número 173. E aqui? E aqui, Avenida Danilo Galeazzi, número 1966. E o telefone? 3223-3284. Venha para cá. O presente do Dia dos Pais está na Chinelaria. Viva a liberdade todo dia. Todo dia.